A gente vai receber aquela que reinou no ano de 2013 e que veio pra cá, pra Fortaleza, especialmente pra coroar a vencedora de 2014. Então vamos lá, fazendo o seu último desfile como Miss Brasil, vamos receber Jaqueline Oliveira, a nossa eterna Miss Brasil 2013. Miss Brasil Bom, parabéns pra você Jaqueline, você que fez a diferença pra todos nós brasileiros, uma mulher que arrasou no Miss Universo, teve uma performance perfeita ao longo de um ano inteiro de trabalhos, de projetos, de aparições na mídia. Eu sei que é muita emoção, sei que é um momento complicado, mas eu queria te perguntar, qual foi a sua principal experiência ao longo deste ano, qual é a principal recordação? Boa noite Mato Grosso, boa noite Fortaleza, boa noite Brasil. Renata, realmente parece que foi ontem que eu estava sendo coroada Miss Brasil e foi um ano maravilhoso, foi um ano de sonhos realizados, foi um ano de crescimento. Um crescimento, um crescimento não só profissional, mas principalmente pessoal. Eu agradeço muito a Deus por todas as bênçãos que Ele tem dado na minha vida. Agradeço muito a toda a população brasileira que acompanharam, que torceram junto comigo. Agradeço muito a minha rainha, a minha mãe, que é o meu maior exemplo. Agradeço. Agradeço o meu pai. Agradeço o meu pai, que foi a pessoa que plantou esse sonho, esse desejo de se tornar a Miss Brasil. Eu sei que ele está lá em cima muito orgulhoso, pois apesar de não estar aqui, não ter presenciado, eu me tornei a Miss Brasil e realizei o sonho dele. Olha, eu desejo muita sorte à nova Miss Brasil. Desejo que todos os seus sonhos se realizem, assim como os meus se realizaram nesse ano de reinado. A vida é feita de desafios. E é por isso que hoje eu finalizo o meu reinado como Miss Brasil e começo um novo desafio na minha vida. Um desafio não só profissional, e sim pessoal, e principalmente, obviamente, profissional também. Deus, o Senhor, Ele está no comando. E eu confio cegamente nos planos que Ele tem na minha vida. Jaqueline Oliveira, Miss Brasil 2013, fazendo o seu momento de despedida. O final de um reinado de muito sucesso. É isso aí, diretamente de Rondonópolis, nossa Miss Brasil 2013, que daqui a pouco volta para esse palco para coroar a grande vencedora da noite. Obrigado.